Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade O mundo faz a minha idade Me senti, me senti a minha falta Embora pela volta e mesmo assim me solta E quer viver de novo, mas relação só dura Quando nem perde o fogo, só vir E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar na madrugada Talvez não se importe se eu te manter a corada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar na madrugada Talvez não se importe se eu te manter a corada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro e te faço, mulher Te ofereço um prato da funé É, é, é Sai no seu prato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro e te faço, mulher Te ofereço um prato e um rafo, né É, é, é Sai no seu prato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé E ouvindo de mim, soltou a mensagem Me diz não ter saudade, orgulho e vaidade Que sente, que sente minha falta Implora pela volta e beija se me solta Que quer viver de novo, mas gera uma só altura Quando eu lembrei, me lembrei do corpo do céu E então fica ligada Se bater saudade, eu vou ligar de uma ligada Talvez não se importe se eu te manter a trocar Vamos passar essa noite e voltar a noite passada E então fica ligada Se bater saudade, eu vou ligar de uma ligada Talvez não se importe se eu te manter a guardada Vamos passar essa noite e voltar a noite passada Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço, mulher Te ofereço um prato e um rafo, né É, é, é Sai no seu prato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço, mulher Te ofereço um prato e um rafo, né É, é, é Sai no seu prato e não faz barulho Vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz não que é saudade Humor e validade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau